Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Neste debate sobre as alterações à legislação laboral, quero deixar algumas palavras. Desde logo e em primeiro lugar, uma palavra de congratulação. O PSD congratula-se com o facto de hoje, finalmente, o Governo estar rendido às virtualidades da concertação social. Durante anos, o PS desvalorizou e até chegou a desprezar os acordos celebrados com os parceiros sociais. Agora, parece ter mudado de ideias e comportamentos, o que de resto também sucede noutras áreas. Aliás, mudou até de discurso. Antes, o discurso irresponsável é que havia dinheiro para tudo e para todos. Agora, e como se viu ainda esta semana com o IP3, o discurso mudou. Para se fazer uma estrada, veja-se bem, é preciso cortar nas carreiras dos professores e dos demais funcionários públicos. É um mundo socialista de pernas para o ar. Mas, enfim, se em matéria de concertação social, ao menos, a mudança for a sério e para levar a sério, nunca é irrelevante e nunca será tardia. Afinal, como sempre dissemos, a concertação social é uma maior valia para Portugal. Promove o diálogo social, a paz social, fomenta a confiança econômica e social e abre oportunidades de reforma, modernização e desenvolvimento. Senhor Presidente, senhores deputados, Ao celebrar o acordo de concertação social que deu origem à proposta de lei hoje em análise, o Governo fez uma escolha política. Disse não às propostas políticas dos seus parceiros do Bloco e do PCP. Ou seja, o mesmo Governo que começou o seu mandato a fazer reversões, acaba a Legislatura a recusar novas reversões que lhe são propostas pelos seus parceiros de coligação. Antes, tudo quanto vinha do anterior Governo era apelidado de insensibilidade social. Agora, finalmente, o Governo reconhece que muito do que se fez no passado, com coragem e lucidez, valeu a pena, deu resultados e não deve ser demagogicamente revertido ou alterado. É um reconhecimento importante este que o Governo acaba de fazer. É certo que põe os seus aliados mais à esquerda com os nervos em franja. É certo que não estimula a harmonia e o bem-estar dentro da geringonça. Mas é um reconhecimento importante para os trabalhadores, para os empregadores e, portanto, para o país. E o país, senhores deputados, é sempre mais importante que as maiorias políticas conjunturais que se formam. Sobretudo, aquelas maiorias cujo traço de união entre si é a cede de poder e não a coerência política, doutrinária ou ideológica. Senhor Presidente, uma outra palavra para falar da posição do PSD. No que esta matéria diz respeito, sempre dissemos três coisas que agora reafirmamos. Primeiro, que este não era o tempo de fazer mudanças e, sobretudo, mudanças significativas em matéria laboral. Segundo, que aberto, todavia, um processo legislativo, o caminho deveria ser o da consistação social e nunca o da imposição legislativa. Terceiro, temos um grande respeito pela concertação social. Estamos hoje, como estávamos ontem, com a mesma coerência e o mesmo espírito de abertura. Reitero, pois, a nossa congratulação pela celebração do Acordo de Concertação Social. Por isso, vemos com grande preocupação as alegadas intenções do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de querer alterar aqui, em sede parlamentar, o que o seu Governo subscreveu em sede de entendimento com os parceiros sociais. E a este propósito termino com uma última palavra, uma chamada de atenção. Se o PS mudou em sede parlamentar o que o seu Governo se comprometeu a fazer em sede de concertação social, ninguém mais leva a sério este Governo e este Primeiro-Ministro. Qual é o interlocutor que pode confiar num Governo que faz um acordo e o altera logo a seguir? Que valor tem a palavra de um Governo que se diz e desdiz ao mesmo tempo? Que autoridade tem o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista que não se faz obedecer nem é capaz de ser fiel aos seus compromissos com os terceiros? Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhores Deputados, O que aqui está em causa neste processo não é apenas o acordo celebrado e a proposta de lei apresentada, é também a credibilidade política do Governo, do PS e do Primeiro-Ministro. Por nós, aguardamos a resposta com a mesma atitude de sempre. Coerência nas posições, respeito pelos compromissos, responsabilidade nas decisões e nos comportamentos. Muito obrigada.